Gente, eu saí pra caminhar e aí quando eu cheguei na rua eu vi que tá um frio da gota Tá um frio da gota, tá todo mundo em casa a casa porque tem vento E eu acho que a sensação térmica é de uns 8 graus Então, seguinte, é na coragem hoje, mas vou caminhar 20 minutos Deixei meu quibe assando, fazendo uma receitinha que depois eu vou soltar no canal E é isso aí, bora lá fazer exercício que a gente fica bem, né? Então tá, vamos lá, beijo! Gente, tô no parque então, ó, filmando minha caminhada Tá um frio da gota, um vento, vou mostrar pra vocês como as árvores estão balançando Quer ver? Olha ali Tão ouvindo o barulho? Bastante vento E eu vou caminhar 20 minutos só pra pegar a vitamina B mesmo, né? Porque agora é uma hora Até as duas é o horário ideal Tem alguns corajós, cheio de roupa As pessoas estão agasalhadas, bem agasalhadas, com manta, com tudo Alguns mais corajós estão sem manta, alguns estão de luva, touca Mas é isso aí Corrage Corrage, Cirlay, corrage Mas sabe que é legal? Que quando a gente se determina a fazer algo A pele sente, mas o corpo fica quente Nossa, em outros tempos eu nunca faria isso Eu já ia dizer Ai, não posso, não aguento de frio, vou buscar um casaco Não, agora enfrento e vou E tô com o corpo quentinho, que tá gelado só a mão A pele, né? Por causa do vento Mas tá bem legal Então, gente, daqui a pouco, ó, já tô fazendo retorno Porque tá dando a metade do tempo Vou controlar, vou tomar só os 20 minutos mesmo hoje Não vou abusar do frio, né? E vou pra casa Pra almoçar Eu tava preparando uma receita bem gostosa Que depois eu vou mostrar pra vocês Beijos Tchau, tchau Ah, deixa eu contar Passou uma senhora por mim Quer dizer, eu passei por ela com o cachorro E ela disse assim Ai, menina Menina, adoro menina, né? Não, não sei se ela falou menina Mas ela disse Ai, minha amiga, você vai Você vai aguentar com tão pouca roupa Aí, só caminhando mesmo, né? Eu falei, caminhando rápido Muita determinação Mas é isso aí Olha só Ah, então é isso, gente Beijo Corragem, corragem Corragem E aí E aí E aí E aí